Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. A carteira digital de trânsito ganhou novos recursos esta semana. Além de disponibilizar os dados do motorista e do carro, agora o aplicativo vai passar a alertar quando o documento estiver para vencer, por exemplo. Motorista de aplicativo, Diego, vai aderir à carteira digital de trânsito com o documento no celular. Se você perdeu o celular, você tem um papel em casa, né, guardado? Você não precisa pagar uma segunda via. A carteira é autenticada eletronicamente pelo Serpro, vale como documento oficial e dispensa a apresentação da versão em papel. A diferença é que a carteira digital de trânsito tem serviços integrados. Por meio do aplicativo, é possível, por exemplo, consultar as multas recebidas pelo motorista e o seu histórico de informações. E agora, a carteira também avisa se a CNH está prestes a vencer e se o veículo precisa passar por algum recall. Para o motorista, a carteira digital significa conforto, praticidade e segurança. Perfeito, tudo que puder ser digital hoje em dia, né, facilita a vida. A tecnologia vem para ajudar, né? O governo federal lançou na última semana o programa Verde Amarelo. Confira agora o que é que muda em relação ao trabalho aos domingos com o repórter Pablo Mundim. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. A medida estabelece a negociação direta entre empresa e funcionário. Hoje, alguns setores já são autorizados a exercer atividades nesses dias, mas apenas quando há convenção coletiva e acordo com sindicatos, o que, segundo o governo, prejudica a produtividade, principalmente da indústria. Nós tivemos o cuidado de buscarmos a interlocução com uma série de entidades empresariais na área de serviço, de comércio, de agricultura, né, na área da indústria, e nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada quatro, e para a indústria, um domingo a cada sete. Nós não estamos atingindo a Constituição porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim, sem dúvida nenhuma, que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. A gente fica por aqui.